Nas relações bilaterais com o país, vou passar agora para as relações bilaterais. Depois, eu me referirei à cooperação que nós mantemos no combate à pandemia. E, por fim, quero comentar um pouco sobre o potencial de comércio com a Índia. Mas nas relações hoje que temos com a Índia, elas foram, na verdade, estabelecidas em 1948, um ano depois da independência da Índia. E os nossos dois países têm fortes, tradicionais laços de amizade e cooperação. E foram recentemente renovados e redinamizados a propósito da visita de Estado do senhor presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, que fez em janeiro de 2020. Infelizmente, foi um pouco antes da questão da pandemia e a visita foi um grande sucesso. De parte a parte, os indianos ficaram muito satisfeitos. E nossa parte, a presidência da República, o ministro de Estado. E realmente foi um marco nas relações bilaterais. E ele foi, o presidente Bolsonaro, na ocasião, foi convidado pelo ministro Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, a fazer essa visita de Estado e a participar como convidado de honra de uma das comemorações mais importantes do país, que é o Dia da República, que se realiza no dia 26 de janeiro. Essa ocasião se celebra a entrada em vigor da Constituição indiana, que data de 1950. E aí, no país, ela é considerada uma segunda independência, porque existe uma outra data da Constituição e essa é a data da entrada em vigor. A outra data da independência é 15 de agosto. Mas o que eu quero dizer com isso é que foi um convite muito honroso e que possibilitou a participação em nível mais elevado do Brasil, e foi acompanhado, o presidente da República foi acompanhado de vários ministros de Estado e também de uma delegação de empresários importante com interesses bastante específicos na Índia. Eu falaria disso também. Foram sete ministros de Estado que acompanharam essa visita e o presidente foi recebido por as mais altas autoridades indianas, né? E teve também participação em eventos empresariais. Café da Manhã com executivos de grandes empresas indianas e brasileiras e também apresentou o Abril Seminário Empresarial Brasil-Índia. Esse seminário foi, pelo lado brasileiro, organizado pela Apex Brasil e pelo Ministério das Relações Exteriores. E foi um passo importante, é bom ressaltar isso, para a aproximação das empresas brasileiras às empresas indianas e vice-versa. Foram cerca de 400 empresários no total que participaram e startups também. E houve oportunidades assim para contatos diretos do tipo business to business. Então foi bastante exitoso igualmente. Nessa visita foram assinados 15 acordos bilaterais sobre diversos temas e foi adotado o que nós chamamos, por iniciativa brasileira, foi adotado o plano de ação para fortalecer a parceria estratégica bilateral. O Brasil detém uma parceria estratégica com a Índia, que data de 2006. E esse documento nada mais fez do que imprimir maior dinamismo a essa parceria. não é um documento que cria novas instâncias, ele acompanha esses acordos assinados, tem metas a serem alcançadas e fortalece a parceria entre ambos, o contato entre ambos os países e nas suas diversas áreas de atuação. Então há com isso uma acompanhação, ou seja, não é uma visita que foram assinados vários instrumentos, o que é sempre importante, que depois você passará a revê-los só numa outra visita. Estão todos eles sendo acompanhados, apesar da pandemia, por meio de videoconferências, já que nós podemos fazer as reuniões presenciais, mas há uma continuidade de parte a parte, inclusive com a participação de outros ministérios nossos que se ocupam de temas específicos das diversas áreas do Itamaraty e, igualmente, pelo lado indiano. isso, o trabalho tem se desenrolado ao longo desses anos, deste ano de 2020 e 2021, já que já estamos no mês de maio, com várias reuniões técnicas e, principalmente, em áreas de monitoramento de comércio, espaço exterior, segurança cibernética, ciência e tecnologia, geologia e mineração, petróleo e gás natural. Existem memorandos nessas áreas e há um acompanhamento de grupos de trabalho também resistentes e de instrumentos que figuram em áreas como essas. Nós também estamos dando de nossa parte um andamento e acompanhamento ao processo de internalização jurídica e operacionalização dos acordos assinados durante a visita presidencial, o que é algo importante, para que os acordos não demorem muito tempo para a sua entrada em vigor. Eles têm uma tramitação interna em cada país e nós acompanhamos, inclusive, quando estão no Congresso Nacional, quando é o caso, e contamos sempre com a colaboração também dos parlamentares brasileiros para esse tipo de acompanhamento e, na medida do possível, a aceleração dos seus trâmites. Então, nesses instrumentos, eu gostaria de mencionar que o acordo, esse é importante, inclusive, para empresários, o acordo de cooperação e facilitação de investimentos, chamado ACFI. Também o acordo de previdência social e memorandos de entendimento nas áreas de energia, mineração, ciência e tecnologia. Sobre o ACFI, especificamente, eu queria ressaltar que a Índia, esse é um modelo brasileiro de acordo, que é diferente daqueles acordos de investimentos tradicionais passados, e é um modelo que visa a promoção de investimentos e o Brasil tenta negociar com seus parceiros vários acordos da ACFI nesses moldes, o acordo de investimentos nesses moldes definidos pelo Brasil. E a Índia é o 15º país com o qual o Brasil assinou o acordo dessa natureza. E é a maior economia e o primeiro país asiático a assinar um ACFI com o Brasil. Acho que isso também é algo a se remarcar. O instrumento jurídico confere mais segurança, esse instrumento dá mais segurança jurídica aos investimentos bilaterais e permite conferir um novo impulso ao aumento do fluxo de investimentos de parte a parte dos países. Já o acordo de previdência social, que eu havia mencionado, que também tem um interesse do setor privado, por sua vez, tem por objetivo evitar a duplicação de contribuições previdenciárias de trabalhadores brasileiros e indianos que se encontrem entregados de parte a parte. Então, espera-se que com essa cooperação com a Índia seja possível beneficiar a comunidade brasileira que se encontra na Índia e vice-versa, os indianos que se encontrem no Brasil. Ainda que a comunidade indiana no Brasil seja menor do que a nossa lá. Não é que seja das maiores, mas até recentemente a população residente na Índia era por volta de 860 pessoas. E do lado indiano é um número bem menos significativo. Mas, além desses instrumentos, eu quero mencionar os memorandos em bio e energia, que é uma cooperação importante para nós e de grande interesse também para a Índia, bio e energia, e o estabelecimento, que provê o estabelecimento de um centro de excelência na Índia para conduzir pesquisa sobre bio e energia. Tanto esses dois memorandos nessa área de bio e energia, eles são importantes para difundir o uso do etanol e fortalecer o papel desse produto no comércio internacional, além de ampliar as exportações brasileiras. Bom, os instrumentos possibilitam, como eu disse, uma maior colaboração do Brasil com a Índia nessa área de bio e energia, em particular, à luz da meta indiana, isso é bom ressaltar, de ampliação da mistura de etanol a gasolina. O objetivo é chegar até 20% de mistura de etanol a gasolina até 2030 na Índia. E, atualmente, só para comparar, no Brasil é 27%, e a Índia tem um percentual ainda pequeno, não é tão grande, é por isso que há um engajamento também do primeiro-ministro Modi em tentar a mudança da matriz energética, e essa pode ser uma das formas pelas quais esse objetivo poderá ser atingido. Nós também temos, por outra parte, um memorandum de entendimento na área de petróleo e gás natural, que visa, além de respeitar a cooperação bilateral, atrair investimentos para o Brasil. Eu acho que é importante indicar também que, nesse processo, nessa área, é importante a abertura que hoje ocorre no mercado brasileiro de gás natural. E a Índia é um grande investidor. E quanto mais condições nós tivermos para um intercâmbio bilateral em área de interesse do Brasil, como é o caso, é melhor. Agora, além de tudo que eu já tinha mencionado, desses acordos, existe um memorando também de entendimento sobre serviços biológicos, geológicos, perdão, de serviços geológicos. O que é importante essa colaboração na Índia, sobretudo em áreas de mapeamento geológico? Por quê? A Índia tem um mapeamento avançado de seu território, em termos geológicos. E é de utilidade para o Brasil esse know-how. Então, além dessa questão de mapeamento, há também a prevenção de deslizamento e sistemas de alerta. E também a prospecção de minerais estratégicos, como nióbio, lítio e terras raras, e também geologia marinha. Finalmente, eu queria mencionar a área de ciência e tecnologia, da inovação, inclusive. Foi assinado, nós temos um programa com a Índia de cooperação científico-tecnológica e foi renovado para o período 2020-2023. E no âmbito desse programa, deve haver uma chamada conjunta para projetos de pesquisa em diferentes temas, inclusive na saúde. Mas eu queria destacar uma coisa que já está acontecendo, que é o programa Agritec, Brasil Índia de Incubação Cruzada. Esse programa busca promover um intercâmbio entre startups agrícolas dos dois países, tanto do Brasil quanto da Índia. E uma primeira etapa desse programa, ela já foi realizada e houve uma missão de cinco startups agrícolas brasileiras à Índia em dezembro de 2019. A segunda etapa, que ia se realizar no ano passado, mas teve que ser adiada, infelizmente, por razão da pandemia, as empresas indianas vêm ao Brasil para cumprir uma agenda aqui, inclusive sob os auspícios, isso é bom lembrar, já que temos aqui a FIENG, sob os auspícios do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Viçosa, o Tecnoparque. E esse programa Agritec de Brasil Índia, chamado Brasil Índia, Agritec de Incubação Cruzada, as startups podem aprender sobre os ambientes de inovação e aspectos regulatórios do setor agrícola da outra parte, conhecer soluções tecnológicas e realizar rodadas de negócios com potenciais clientes. Além dessa parte tecnológica, há, então, uma exposição a clientes privados. Também, na área da diplomacia da inovação, nós temos visto a interação entre as fintechs brasileiras e indianas por meio de seminários remotos ou presenciais. Hoje, atualmente, claro, são remotos. E, além de todas essas questões de ordem prática para ambos os países, em termos até de uma aproximação de desenvolvimento de know-how e benefícios para o setor privado, eu gostaria de lembrar que também no relacionamento bilateral diplomático, o Brasil e a Índia têm um diálogo muito fluido e uma cooperação bastante estreita em fóruns multilaterais e plurilaterais. Então, nós somos membros do BRICS, nós somos membros do IBAS, que tem um caráter mais político, mais promove a cooperação, e o BASIC, que é um agrupamento do Brasil, Índia, África do Sul da China sobre a mudança do clima. Além disso, fazemos parte do G20 e o G4 nas Nações Unidas, e ambos os países defendem uma alteração na composição do Conselho de Segurança da ONU. da ONU. E o G4 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 da ONU.